É gostosa, ela é profissar demais, ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente, mexe até com a tua mente, como ela acha pequeno Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu delirio, fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar do... Um carro ele comprou, com a sorte não contou, precisou se proteger, não duvidou ao escolher E antes do estresse, escolheu a PVS, protegido ele ficou, e aperto não passou Quem tem a PVS, não passa mais estresse, roubo, furto e colisão, não incomodarão Quem tem a PVS, incêndio ou PT, não é mais um problema pra você